Considerado o melhor lateral direito de todos os tempos, Djalma Santos é o quinto jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira. Ele participou de quatro Copas do Mundo, conquistando os títulos de 58 e 62. Joguei quatro, ganhei duas, perdi duas, então não devo nada para o Brasil. O craque atuou pela portuguesa, palmeiras e atlético paranaense, onde encerrou a carreira aos 41 anos. Djalma Santos nasceu na capital paulista, mas escolheu Uberaba para viver. Morou na cidade por mais de 30 anos. O ex-jogador, de 84 anos, estava internado desde o começo do mês por causa de uma pneumonia. Amigos relembraram uma das marcas que Djalma Santos deixou no futebol. O cara que nunca foi exposto de campo em 23 anos, então assim, sempre tinha que ser leal, tinha que ser companheiro. O cara que nunca foi exposto de campo em 24 anos.